Hello, hello, Domstarvianos! Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série no Together, episódio número 71. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar nossa aventura. Esse episódio é um marco. Não pelo episódio em si, e sim pelo número do episódio. Eu bati meu recorde em série. Meu recorde anterior era da série do Walter, com 70 episódios. Agora estamos com 71. Rumo ao centésimo episódio. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uns pirogues. Por quê? Estamos no dia quase 700. Eu não tenho crumb second, né? Por mais que a minha série não seja focar em matar os bosses a cada 20 dias, porque geralmente o pessoal que joga assim, né, eles tendem a matar o boss a cada 20 dias. Como eu estou no evento de Natal, né, matar o Klaus seria muito bom em cada 20 dias. Mas a série tem o foco de fazer tudo o que é diferente. Mas nesse meio tempo a gente pode matar o Klaus. Eu gosto muito de matar o Klaus. Eu sinto que eu vou melhorando cada vez mais a cada batalha. E com o MIG eu sei que eu já fui muito bem no passado. Eu prendi as renas, eu batalei com as renas sem querer. Então a gente vai ver como é que vai estar. Eu vou só transformar isso aqui em ovo. Pode ser você. Porque o esquema é pirogue. Pirogue, o livrinho da WIG e capacete, aquelas coisas que eu irei fazer na hora. E é claro, essa armadura maravilhosa aqui, que eu ganho 4 hits. A cada 5 segundos eu ganho 4 hits. Aonde consegue essa armadura maravilhosa? Lá matando o Ancient of River, que eu matei no episódio 70. Deu muito bom. Então a gente vai testar ela com o Klaus. As panelas aqui são muito boas. Só está faltando geladeira aqui, né. E como eu disse, eu colocarei mais uma aqui. Eu acho que 15 é o suficiente, tá. Depende da receita, o tempo que ela demora. Eu consigo acabar aqui e a primeira já ficou pronta. Mas eu acho mais bonito... Vou colocar mais uma frileira aqui. Pura estética. Me pensa, né, que eu ligo tanto pela estética. Às vezes eu ligo. Às vezes não. E falando em às vezes não... Vou colocar aqui. Eu acho que esse tanto de pirogue aqui já vai dar muito bom. Maravilha. Pena que a WIG ficará poucos episódios, né. Não tem por que eu ficar tantos episódios com o mesmo. 10 pirogues dá bom? Eu acho que sim, porque eu quero muito matar a Dragonfly nesse vídeo também. Estou precisando juntar umas gemas aí. E qualquer coisa a gente consegue mais. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui será nosso lanchinho. É só pegar pedra e ouro ali que a gente faz o capacete. E eu sei que você não come, tá. Tá, bichinho. Então, antes que você me enche. Eu vou ali pegar um pouco de coisinhas. Tem mais coisa, hein. Coisinhas. Eu vou ali usar catapulta pra pegar mais carne. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ai. Nossa, eu tinha esquecido disso. Eu esqueci. Eu tinha deixado tudo pronto para poder gravar, já era só cozinhar e eu esqueci que estava próximo do verão. Então, eu vou ter que correr bastante. Vai, complica minha vida, hein. E falando em cabras? Não, eu não estava falando em cabras. Mas uma cabra spawnou fora do local. Poderia matar uma cabra também ao invés do porquinho, né. Mas o problema é que a cabra tem que ficar desviando. Deixa eu ver se consigo. Porque é muito chato, cabra. Vai lá. Eu vou deixar a Marinalva te atacar. Na verdade, na verdade... Eu só preciso da morte da cabra, né. Sim, exato. Então, por que não levar um local onde eles vão matar a cabra por mim? Pronto. Já terceirizei aqui. O negócio é terceirizar. A gente diz que essa cabra vai ficar viva. Cabra. Pronto. O bífalo volta pro cantinho e nasceu. Prontinho. Já temos tudo que precisávamos. Poupamos vida de porcos. Porcos não foram mortos nesse vídeo. Isso é bom, né. E eu consegui me levar da cabra zoada. Eita, aqui tinha uma receita aqui, moscana. Ainda bem que não estragou. Fechou então. Vamos lá. Ah, que ótimo. Tá vindo cachorro. Tô muito aliviado sobre isso. Esse é meu maior medo. Vir cachorro. E na verdade, se eu tivesse de lutar hoje, teria vindo cachorro. Nossa, me livrei de uma agora. Ah, não. Não tem gema aqui. Tá bom, a gente apela pros bichos. A gente apela pros bífalos. Bífalos sempre ajudam a gente. Nossa, minhas árvores cresceram todas. Pelo menos se eu tivesse com chapéu de bífalos, né. Eu não seria tão perseguido quando eu tô sendo perseguido agora por cachorros e bífalos. Eu resolvi meu problema? Não, acho que eu amplifiquei meu problema. Eu só ampliei ele. Não, tô brincando. Os bífalos são fáceis de lidar. Opa, sai. Pra que pegar carne, né? Pra quê? Pra que se arriscar? Não, não. A pergunta é, por que não se arriscar? Não é pra quê. É por que não se arriscar? Essa é a graça. Você não é rodininho não, né? Então, tchau. Pé de porco, por favor. E a primeira coisa que eu irei fazer. Alimentar esse bicho. Porque toda vez ele me dá trabalho. Toda vez ele faz barulho. No meio da luta. Aí quando eu tô editando... Aí eu escuto o barulho dele quando eu tô editando. Tá muito triste isso. Tá chovendo. Eu vou ser obrigado a fazer um para-raia aqui. Eu nunca faço para-raia, mas eu tô com medo de queimar minha bolsa. Por que não? Vem cá, você, você, você. Minha flutinha é importante. Fica comigo. Eu acredito que eu consigo matar ele com aquilo ali. Bom, se acontecer algum problema... Tá na bolsa aqui. A bolsa não será necessária. Pacotinho. Com as curas. As curas é interessante pra cá. Encher. E encher disso aqui. Se precisar, a gente se vira. Eu vou levar porrada daqui a pouco, então... Tranquilo. Vai, abre. Vamos tentar caetar o bichão. A primeira eu já levei de graça ali. Vem pra cá. Tentar caetar. Vai lá. Congelou. Pega ele assim. Levei, mas não levei. O fogo. Acho que eu tô indo muito longe, né? Vai lá. Vai lá, Klaus. Ataca. Eu tô muito em cima da... Da rena. Eu não vi. Eu não vi essa. Tá bom. Eu quero um. Um pouquinho aqui de comida. Tô morrendo mesmo. Eu precisava. Peraí. Vai, baita o bicho. Abelha. Você quer dizer que abelha aqui me bateu? Abelha tá querendo me matar. É brincadeira isso. É brincadeira isso. Se eu tivesse trazido Nightmare... Mas é que eu não queria usar muito essa armadura. Vocês estão vendo que eu não tô levando dano. Porque a cada cinco segundos... Essa armadura aqui, ela... Me ajuda. Errei o tempo. Tá, errei aqui a arma. Perdi o tempo. Troca isso aqui ainda. Acho que eu vou deixar... Essa armadura aqui. Aquela arma pra final. Engraçada, hein? Quando dá dano, dá dois danos. Com essa armadura aqui, dá pra prender a Caetá muito bem. Congela. Perdi meu tempo. Pena safada. Agora é o máximo que consegui. E fui salvo. Tá, só me arrependo um pouco de não ter trazido mais Nightmare. Acho que eu vou até o final agora. Ele vai abaixar. Só veio dois desse aqui? Não é possível uma coisa dessa. Eu tô bem encharcado. Vou me secar um pouco. Não precisa secar não, né? Mas... O maluco tá bem controlado. Vem pra cá. Não quero ficar 100% molhado, não. Calma aí, Klaus. Calma aí, calma aí. Eu tô de wig frida. Então... Não vai dar tão ruim assim quanto você acha que vai dar. Só quero que meus itens sequem. Eu acho que mais uma vez aqui seca. Aí secou. Chapeuzinho na mão. Beita, coitado. Eu vou congelar, eu tenho certeza. Quer dizer, tinha quase certeza. Pra beitar, né? Pronto. A minha armadura está zerada. Ela foi destruída? Não, é só colocar mais Nightmare nela aqui. Tá muito bom. Eu estou muito perto da Hannah. Por isso que ela tá me atacando. Não sabia que você atacava assim direto, não. Tá bom. Acho que mais um. Será que tá estragando mesmo? Vai. Continua a briga, continua a brigar. Não tem como não ficar perto dessa rena. Ah, desculpa. Foi erro meu agora. Tá, eu tô colado na rena. Lógico que ela vai me acertar. Mas está tudo controlado aqui. Feita ele. Dá uma, duas, três. Acho que três é muito. Ô, rena. Dá licença. Meu F aqui foi perfeito agora o time do F. Que bom, né? Que você tirou um pouquinho ali. Acabou a arma. Foi pouca espada. Vamos. Pra bater com o Alkenken, ele nem vai, meu filho. Tancar esse pouquinho aqui. Acho que ele morre agora. Era pra ter morrido, né? Ah, morreu. Já não importa mais. Agora eu vou fazer um... Um betzinho. Vem embora. Vou só aumentar a minha vida aqui. Vamos lá. Tá, esqueci. Esqueci. Esqueci que o pulo dele já vem acompanhado de... De golpes. Quando ele abre a boca que eu tenho que atacar. Se não fosse aquela porrada da rena. Olha isso! Como que um errinho seu leva tantas porradas? Caralho. Caralho. Sabia. Abre a boca. Isso. Ah, não deu. Eita. Ah, não tá das piores lutas que eu já tive aqui. Mas tudo bem. Também não tá das melhores. Por que que você trocou? Queria entender por que que você trocou ali. No meio da batalha você trocou o Walking Cane. Pelo Humbat. Ele vai erguer a mão agora. Achei que ia sair. Mas não saiu. Vai. Pula. Deita. Não deu. Não deu. Vou deitar. Essa hora que ele abre a boca eu podia ter atacado, né? Deita ele. Tira aí pelo menos... Um punhadinho. O bicho tá com 1.700. Eita. Perda a rena. Eita. O padrão de ataque é muito fácil. É. É bom... Só... É bom não esquecer de trocar o... Ah, essa parte. Esqueci. Eita. Agora ele morre, hein? Já era. Prontinho. Será que não foi tão difícil assim, não? Se eu tivesse com a armadura estaria bem melhor. Aí começou, né? O barulho é inchato. Tô do lado da caverna ali, ó. Pra te abandonar é dois palitos, viu? Lembre-se disso. Tô achando que... Tô achando que vem cramp sack, hein? Tô achando que vem cramp sack, hein? Que tem a ver com o Albatross Eu acho É uma arma essa aqui? Eu nunca tinha feito, nunca tinha pego isso aqui Precidi 3 chifres da baleia E eu nunca usei ele direito Na verdade nunca testei Até onde eu sei não é tão bom quanto o do Shipwrecked Então Não vou me apegar muito a isso não Quero aproveitar, já que vamos lá Matar a Dragonfly, quero testar a armadura Que é imune ao fogo Eu não fiz ela ainda, então vai ser bem interessante Fazer Minhas árvores reesentaram todas Eu só preciso fazer uma armadura mesmo Tranquilo Porque assim Por mais que eu feche lá Sempre vai passar as lavinhas E o problema da lavinha É que é o fogo Ela dá dano de fogo Só de chegar perto E com essa armadura feita com escama A gente não tem esse problema Então vai ser muito bom Eu tô gastando esse daqui Porque eu vou conseguir uma escama nova mesmo Tem um piso ali pra desconstruir também Então O importante é fazer itens novos Por que que tem um desse aqui sobrando? Deixa eu ver se eu me lembro Como é que faz esse negócio Acho que era uma armadura e uma escama Mas pelo jeito Eu tô me enganado Três peles de porco Caraca, essa parte Eu não lembro nada disso aí não Três peles de porco Pra fazer um negócio Peraí Eu tenho skimpers aqui? Ah, que interessante Sabia que tinha skimpers aqui não Muito bom Chegamos aqui E eu vou fazer mais um pouquinho de mura Eu já deveria ter feito Peraí Ó, aproveitar pra mostrar Que isso aqui é imune ao fogo Engraçado né Eu ainda pego fogo Mas eu não levo dano do fogo É que isso aqui vai dar bom assim Tá Acho que tem que dar bom assim Porque eu não quero usar mais pedra não Vou deixar aqui Se por acaso eu precise Capacetes Armadura Eu vou deixar essa armadura bem longe Armadura nessa bolsa Porque Vai pegar fogo Bichinho Por favor Não me enche Para que não pegue fogo ali Simbora Chamar o bichão A gente vai enfrentar ele Meio de noite Não tem problema não Primeiro É free hits Aí daqui 5 segundos Eu tenho mais um Free hits Aí esse aqui não Esse aqui foi Porrada mesmo E não E o pior que foi Porrada bruta né Embora Free hits Beleza Como é que funciona Essa armadura aqui Vocês viram que Ela chegou a zero E ela não foi destruída Então ela é indestrutível Primeiramente Mas para usar ela Eu preciso colocar combustível E eu morri de calor Isso Maravilha Cortou a animação Bom Consegui agora Eu tenho que economizar Panflute Infelizmente Eu vou ter que usar duas vezes Vai ser uma dor do coração Destruir uma dessas Por ser para Eu consegui mais uma Mondrake Eu consegui uma Mondrake Já nessa série Está controlado Então Como é que funciona Se ela chegar a zero É só colocar quatro Como estilo de pesadelo Que ela se enche Então A cada 25 É bom se eu colocar uma Por isso que eu economizo Se eu colocar uma Agora aqui Eu vou estar dispersando Pronto Agora eu posso matar você Tranquilamente Amigo Eu não vou levar O dano de fogo Tem que ficar trocando Pior que Minha arma já está acabando 10% É o melhor que eu pude fazer No momento Pior que eu esqueci De pegar Como é que funciona Quando os bichinhos Morrem lá Ela entra em modo Fúria Dessa vez Ela não quis entrar Isso é bom Para mim Eu estou drenando Minha sanidade Vem agora cá Vai bastante espada Mas pelo menos Eu consigo Matá-la mais rápido O objetivo Não é Sofrer tanto Mas ela vai Entrar em modo Fúria Até agora Passou um bichinho Só né Não está funcionando Certinho o negócio Você não precisa Sério Mais uma espada Não vem tão longe não Vem tão longe não Como é que Eu ganho de sanidade Aqui Estou perdendo E ganhando ao mesmo tempo Eu acho que ela vai Entrar em modo Fúria agora Ao morrer Aqueles 3 ali Sempre de olho Na armadura Também 50 Posso colocar 2 Nightmare Ela vai entrar Agora Ufa Ainda bem que ela foi embora Ao invés de entrar O Nightmare Perfeito Enquanto a você Enquanto a você Vou ter que fazer isso aqui Preciso muito de Desfrio Não tem nada Que queima Aqui no meu inventário Ah tem madeira Pessoas estão agoniadas Agora ao me ver Tacando isso aqui No fogo Mas não tem problema Não Vida mesmo Eu só comi uma É só não vacilar Que eu não precisei De cura Estando de Wiggy Freed É claro Estou ganhando vida Estando de Wiggy Freed É só não vacilar Que você consegue Tirei bastante Talvez 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 Se eu tiver sorte Eu vou usar Só um uso Da Panflute Se eu tivesse Com duas armaduras Dessa É só levar um golpe E trocar Só levar um golpe E trocar Como é que seria Para kaitar esse bicho? Vamos testar Ele dá um golpe Você esquiva É difícil kaitar assim Quando ele vai embora Isso aqui é para você Para você não me encher Mata o bichinho É só levei o dano Dele mesmo Não o dano Do fogo O importante é não levar O dano do fogo Está com nove Tá, vamos lá Um, dois, três Quatro, cinco, seis E Ai, não deu Vou tentar kaitar Um, dois, três Perfeito Com sete mil Talvez eu tenha Muita sorte E não preciso usar O Tapenflute Mas esse é porque Eu estou com uma arma boa Ah, o livrinho Não está funcionando Estou deixando De ganhar vida Aqui à toa Pode vir Pode vir Pode vir que eu ganho Vida em cima de você Muito bom Essa dica aqui De usar essa armadura Só que é aquela coisa Você tem que ter matado O Klaus Para ter chance De ver escama Ou ter matado O Dragonfly Primeira vez Você vai ter que ir Na raça mesmo Por isso que Ficam mais fáceis As coisas Depois que você Mata o Boss Pela primeira vez Eu vou ter que comer Um desses Por causa da fome Maravilha Aí pra você, tá Você não dizer Que eu estou te abandonando Então, ó Come aí Sente-se à vontade Tá, é até difícil Caetar aqui Tentar caetar Não vou tentar caetar Não, senão Eu vou perder O tempo E ela vai acabar Se transformando Três Esses bichinhos aqui Vão morrer Eu posso tentar Matar ela Mando fura, né Se tiver assim Com menos de mil É claro, né Talvez Isso aconteça Ah, eu tava Com aquela armadura ali Por isso que eu levei Muito dano agora Tá com meio pouco Já tá, ó Um, dois, três E Ó, esse que veio Um, dois, três Quatro, cinco, seis E Olha só Você viu Não é tão difícil Pelo menos Eu caitei Por duas vezes Ela Consegui caetar Ela por duas vezes Consegui Ovo E consegui Um monte de gemas É basicamente Isso que eu queria mesmo Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu só queria mesmo Mostrar como é que funciona Essa armadura em ação Dar umas diquinhas Aqui sobre A Dragonfly Essa armadura aqui É muito boa Ela é imune ao fogo Te deixa imune ao fogo É uma maravilha Vou ficando por aqui Até a próxima aí Falou E olha só Entline Entline Eu queria agradecer Ai, caramba E também eu queria agradecer Muito ao Eduardo Henrique Pela renovação Eduardo Henrique Muito obrigado Por mais uma vez aqui Ajudando o canal Tamo junto, meu amigo Muito obrigado mesmo Agora eu fico por aqui Até a próxima aí Falou Tchau 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 Tchau